E aí, quem tá falando aqui é o Facinora, e hoje eu vim falar um pouco a respeito do The Evil Within. É um jogo de terror dirigido por Cindy Mikami, ninguém menos do que o criador do Resident Evil. E também vim trazer uma pequena análise feita pelo nosso amigo Márcio Canibal, ou Márcio Salsichão do Amor, ou então Márcio Stalkrovski. É um nome polonês aí que eu realmente tenho muita dificuldade em pronunciar. The Evil Within é um survival horror desenvolvido pela Tango Gameworks, lançado inicialmente em 14 de outubro de 2014 e publicado pela Bethesda. Foi disponibilizado para Windows, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 e Xbox Cloud Gaming, pelo menos até onde fiquei sabendo. Ele foi geralmente bem recebido pela crítica e até o momento conta com dezenas de milhares de análises muito positivas no Steam, e é classificado com 4 e 5 estrelas no GOG. Foi sucedido por uma sequência, o The Evil Within 2, lançado em 13 de outubro de 2017. Antes de mais nada, eu vou falar que eu nunca joguei o The Evil Within, porém eu fiquei muito interessado nesse título, especialmente por causa do enredo. Ele envolve o Hospício, que é uma instituição que faz muita falta hoje em dia, embora isso seja outro assunto, e inclusive o nome dele no Japão é Psycle Break, tem a ver aí com esse elemento do enredo. E ele envolve uma realidade distorcida cheia de criaturas horríveis, onde deve-se sobreviver usando armas, recursos escassos e furtividade. Não é um tipo de jogo que eu gosto muito, sou mais da linha do tiroteio, onde você não precisa pensar muito, a munição geralmente vai dropando os inimigos, quando você está morrendo, você vira uma esquina, às vezes tem um item que te recupera a saúde, e é lógico, mesmo no Doomquake, é um Wii ou Dornament, você tem que usar estratégia de tempos em tempos, não dá pra você só também desligar o cérebro e ficar jogando sempre. Mas no The Evil Within, isso vai mais, é mais levado em conta, porque ele tem combate, ele não é o tipo, o amnigem que você só fica escondendo, mas não é assim, você não vai poder ficar, tipo, gastando bala a toa, você vai ter que usar furtividade, e tem outros recursos também que você vai ter que usar pra poder se manter vivo. Como eu estava falando, o enredo dele me chamou muita atenção, eu acho que nos últimos 10 ou 15 anos, é muito difícil você ver um filme de terror que tem um enredo tão envolvente, tão interessante, quanto o The Evil Within, eu acho que é um gênero que está em crise nos cinemas, dá pra contar nos dedos do Lula, quantos filmes de terror que eu assisti nesse meio tempo, nesses últimos anos, que eu saí pensando assim, pô, quero assistir de novo, quero entender melhor esse filme, que era uma sequência, realmente eu acho que tá aí, esse gênero tá faltando muito, e esse aspecto foi um dos que chamou muita atenção no The Evil Within, e eu não vou contar aqui, porque a análise do Marcio já é muito curta, e também eu não vou spoiler, porque ele sendo um jogo de adventure, o enredo que vai se desenrolando na medida que você vai jogando, talvez perca um pouco a graça aí pra você. Inclusive o enredo, né, esse enredo ele foi tão bem construído, do que alguns acharam ele difícil de entender. Tanto que na sua sequência, o The Evil Within 2, eles deram uma suavizada, pro enredo ficar um pouco mais, tipo assim, né, não tão complicado, talvez pra algumas pessoas. Não que o enredo seja mais fraco, mas o realmente do primeiro, só de fazer a publicação, que eu vou deixar na descrição do vídeo, pra você ver e obter mais dados e tudo mais sobre o jogo, só de fazer publicação, mesmo sem jogar, fiquei assim de cara o tanto que é rico. E sobre a própria análise do Marcio, ela é bem curtinha, ela é bem mais curta, inclusive, que essa introduçãozinha aqui, que eu deixei ela um pouco mais longa, pra poder, inclusive, mostrar a jogabilidade do The Evil Within. Só que eu faço questão de publicar aqui na Game Room, porque é uma das coisas que eu mais gosto, trabalhando aqui, é receber contribuição. É a própria comunidade querendo construir junto comigo a Game Room. É claro que não é tão satisfatório como você poder mandar um troquinho pra nós aqui, no próprio YouTube, tem um botão aí que chama Valeu Demais. Você pode começar aí com uma quantia de 10 mil dólares, né, só pra iniciar de bobeira, você pode mandar aí pra nós aí, e eu vou apreciar bastante. E, claro, tem outras opções também, né, tá tudo na descrição do vídeo. Inclusive, eu vou pedir pra você curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E também ter em mente o último aviso é que ele fez essa análise, o Marcio, quando o The Evil Within tava de graça na nossa festa da uva, que são jogos que eu listo, que, embora eles sejam normalmente pagos, as firmas estão dando eles de graça naquele esquema free to keep, fique na sua conta pra sempre. Só que ele já saiu da oferta. Então, eu vou deixar você aí com o Marcio, e um abraço, Fascínora. E também te lembrar que eu vou estar te aguardando aqui na próxima. Beleza? E aí, galera, eu gosto muito do The Evil Within. Cara, eu gosto muito desse jogo pra Play 3. Gostei bastante dele. O negócio do jogo é que todos, todas as fases, todos os cenários, são completamente diferentes uns dos outros. O jogo tem uma jogabilidade gostosa. Há bem estilo The Last of Us. Então, quem gosta do The Last of Us vai gostar desse jogo. Tem um stealth maneiro pro cara pegar e matar os bichinhos na maciota. Na maciota. Aí, o negócio é o seguinte. O jogo, eu gosto dele, ele é underrated. Por causa que, quando ele saiu, ele saiu todo bugado, todo feio, todo desgraçado. Mas, hoje em dia, tá lisinho pra você pegar no seu computador, pra você jogar no seu Play 3, seu Xbox 360. O jogo é bom, é bonito. E, se tá de graça, uh, me dê papai. E, se tá de graça,